Olá, boa noite, um abraço especial, você ligado no Facebook de Leis Santos. Estamos ao vivo para mais uma Mesa Redonda, onde vamos debater o futebol e o esporte piauiense. E claro, interagir com você, que vai estar conectado, antenado conosco aqui no Facebook de Leis Santos. Lembrando que a nossa Mesa Redonda sempre trabalha com o oferecimento da Rangel Parafuso, parafusos e ferramentas em geral, da Lantercar, lanternagens e pinturas em geral, fica na Rua Climeiro Bento Gonçalves, e a Rangel Parafuso fica na Avenida Principal do Odisseu Arco Verde, ali X, com a Fundação Bradesco, e dá tudo de festa, fotos e eventos. Rua Iguaraçu, no centro, aliás, no centro não, Rua Iguaraçu fica no bairro Primavera, é só falar com o nosso querido Deusdete Farias. E da Centromédia, produtos laboratoriais, produtos hospitalares, é na Centromédia, atendendo Piauí e também Maranhão, Ceará e uma boa parte do Brasil. E Parque Sate, rastreamento, se você quer rastreamento, a localização exata do seu veículo para evitar roubos, é fácil, Parque Sate, rastrear o seu veículo e também o seu celular. Fica no Parque Piauí e Educandário Santa Maria, esse sim, fica no centro de Terezina, o número é dezenove e oitenta e oito, é só falar ali com o professor Juracy, enquanto eu estou mandando um abração super especial, e da Selvicex Jarrão. A Quentinha, a mais gostosa da cidade, carne feita na brasa, fica na Barão de Gurgueira. A nossa mesa redonda de hoje, anunciando e mostrando aqui os nossos comentaristas, o Chico Costa, aqui do meu lado esquerdo, o presidente da PCDEP, narrador e apresentador do Esporte 800 da Rádio Antares, e também narrador esportivo dos bons, e aqui o nosso repórter e apresentador de TV, J. Araújo, da TV Antares e da Rádio Antares AM 800. E o nosso tema, para começar de hoje, os treinadores que o futebol piauiense até o momento anunciaram, foi anunciado, melhor dizendo. River, nós temos o Valdemar Lemos, a equipe do Altos tem o Francisco, o Diá, Parnaíba, Fernando Tonê, Picos, tem Nivaldo Lancona, Chico Costa, com grandes treinadores, tudo indica que teremos um campeonato técnico. Sobre esses treinadores, o que tu pode esperar do campeonato piauiense para o próximo ano? Boa noite, Cílio, um abraço aos amigos do Facebook. Eu espero um campeonato competitivo, bem disputado e com presença de torcida nos estádios, que é o importante, é o torcedor participar e, com isso, fortalecer o futebol do estado do Piauí. E a lista que você colocou, se nós formos falar do perfil, da capacidade, da qualidade de cada um, nós diríamos aqui que está bem servido o futebol do Piauí para 2017 de treinadores. Vamos começar lá por Parnaíba. Fernando Tonê fez um trabalho bom na equipe do Piauí, lá no Parnaíba, este ano mesmo, durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, também pôde fazer um trabalho bom, não conseguiu levar o Parnaíba à classificação, mas foi um time que não ficou lá na primeira fase. Naquela saída rápida do Moroni, ele chegou, ajustou o time e conseguiu dar um caminhamento à equipe do Parnaíba. Aí nós vamos desembarcar em altos. Francisco Diar, também no começo do ano, Copa do Nordeste, conseguiu levar o Campinense a uma decisão contra o Santa Cruz. Teresina, nós temos o Flamengo repatriando o Celso Teixeira. Para mim, um bom treinador, polêmico sim, mas o time do Celso Teixeira joga bonito. Joga pelas alas, é um time que toca muito a bola e muito objetivo. A prova é que ele saiu há dois, três anos atrás aqui do Flamengo e foi para o futebol do Rio Grande do Norte, e lá conseguiu ser campeão, Potiguar. Também, digamos assim, o Piauí não tem um treinador. O River, Valdemar Lemos, é um treinador rodado, conhecido. Tem a experiência, pode ter a influência do irmão na indicação de jogadores. Claro que ele vai trabalhar com uma realidade que existe hoje no River Atlético Clube. E Nivaldo Lemos, é um treinador que já ganhou título aqui no futebol do Piauí com o River. Fez a brilhante campanha com o time do Altos, tanto no campeonato estadual. E aqui, eu me sinto muito à vontade para dizer, se não tivesse tido aquele problema jurídico, talvez o Altos poderia até estar hoje com um título estadual, né? Houve aquele problema lá com o zagueiro. E, claro, é um treinador que a gente pode estar colocando como bom treinador para estar hoje trabalhando no futebol do estado do Piauí. Então, assim, Círio, né? Se nós conseguirmos motivar o torcedor para ir para o estádio de futebol, eu acho que as equipes, todas elas estão bem servidas. Claro que está faltando o Piauí e a equipe do 4 de julho como... O Celso Teixeira fecha com o Flamengo, vem para o Flamengo. E o Josué Teixeira hoje fechou com o Clube do Remo. Jotara, hoje a pergunta que eu fiz para o Chico, eu faço a mesma para você, para a gente debater aqui na mesa redonda. São grandes treinadores, mostra, dá para ter um rápido raio-x, prever, melhor dizendo, raio-x, que o Campeonato Piauí estará um campeonato forte, tecnicamente, em 2017. Boa noite. Boa noite, Círio, boa noite, galera do Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Cinco técnicos até agora confirmados, mas cinco técnicos com estilos diferentes. São cinco times com estilos diferentes no modo de jogar. Se a gente for analisar elenco por elenco, a gente pode ter algumas concepções a serem feitas. Vamos usar como exemplo o time do Parnaíba com o Fernando Tonê, que é um time que é frio, no momento certo sabe sair para o jogo e no momento certo ataca para fazer o gol. O Parnaíba tem essa característica de ser letal quando tem a posse de bola. Se formos colocar o Picos, o Lancuna não tem essa de, independentemente do resultado, se é adversa ou se é favorável, ele vai com o time para cima, ele vai para frente, ele não quer saber de marcação, mas ele quer sair para o jogo. Ele gosta de sair para o jogo. Não tem essa frescura de se precaver. No alto, o Francisco Diá, a gente já viu em N ocasiões, o Francisco Diá também é um estrategista no que se refere ao futebol do Nordeste, saindo para o jogo no momento certo, esperando a bola marota para poder fazer o gol. dos times da capital. A gente sabe como o Celso Teixeira posiciona o Flamengo, prioriza a saída de bola, prioriza o passe, se possível, poder construir o maior tempo com a bola possível para depois, com a posse de bola no contra-ataque, armar o contra-ataque e sair para o ataque. Isso é fato. E o River com o Valdemar Lemos, a gente também já teve oportunidades de ver o Pedro Remo, em outras ocasiões também. É um time que também, vendo na filosofia do Valdemar Lemos, é um time que vai para cima. É um time que vai para o ataque, esperando o momento certo. Agora, como a gente sempre vem frisando, tem a preocupação de quem vai assumir o Piauí, quem vai assumir o comercial, quem vai assumir o 4 de julho, para ter uma noção ainda bem mais sucinta do que a gente pode esperar dos jogos do Campeonato Piauiense. Um campeonato mais aberto, mais, eu diria, mais até atirado, porque pelo fato de técnicos que gostam de sair para o jogo, pode-se esperar muitos jogos com muitos gols no Campeonato Piauiense no ano que vem. Tá certo. Olha, Chico, fazendo aqui uma análise rapidinho, vamos lá. Valdemar Lemos, não é isso? Valdemar Lemos, Lancuna, Tonê, quem é o outro lá? O Francisco Diar e Celso Teixeira. Celso, nós já puxamos esse tema aqui e não custa nada puxá-lo de novo. O que está faltando? Eu quero a opinião dos dois, eu quero também a sua opinião, você pode interagir conosco. O que está faltando para os nossos treinadores, Chico? Que até então, num tempo não tão distante assim, eram os nossos treinadores que comandavam. Será que, eu não sei se a pergunta, a colocação é essa, mas será que os nossos treinadores, será que eles não têm tanta condição assim de dirigir uma equipe? Você fala dos nossos treinadores tipo Aníbal Lemos? Aníbal Lemos, Flávio Medonça, Augusto Melo, Péreo Clizeloso, o Marcão está em alta, vou deixar o Marcão, vou dar essa reserva para o Marcão. O Paulo Rossi, que foi campeão da segunda divisão do Campeonato Piauí, enfim, são até o momento, um, dois, três, quatro, cinco treinadores de fora para oito equipes que vão disputar o Campeonato Piauí. Confiança dos dirigentes no trabalho de cada uma dessas pessoas. Aníbal Lemos, já passou pelas equipes tradicionais do nosso futebol, Flamengo, River, Parnaíba, 4 de julho, comercial, ganhou título no comercial. E aí, o descrédito, eu acho assim, volta a dizer, a questão confiança no trabalho desses treinadores, o questionamento do torcedor, também. E eu acho que, Sidney, tudo na vida passa pela reciclagem, a qualificação do profissional. A gente não percebe os nossos treinadores participando de cursos. A CBF, recentemente, promoveu cursos, a própria Federação Paulista. Esse intercâmbio, eu acho ele interessante. Os nossos times, nossos treinadores, essas pessoas que você citou, à exceção do Péricles, eu acho que eu não estou aqui exagerando. Eu acho que é a exceção do Péricles, que faz ali um curso, está buscando se reciclar, mas os outros eu não vi. Eu não vi o Aníbal sair daqui para fazer um curso. Eu vi ainda o Paulo Rossi. Agora há pouco, teve o Menino de Picos, o Ferrinho, que foi zagueiro da CEP, e aqui e acolá, assume a direção da CEP, participando de um curso fora do Estado. Eu acho que é importante esses treinadores atentarem para isso também. Atentarem para isso também. E a falta desse ponto, a questão de confiança mesmo dos dirigentes no trabalho de cada um. Eu acho que é isso que está acontecendo. Está certo, Jota. Você, quando começou a carreira, você viu quem do treinador piaunense trabalhando? Eu acredito que o Aníbal Lemos, você pegou ele já no auge, comendo tudo em relação quando ele dirigia a equipe do comercial. Você sente essa ausência e por que isso acontece? Por que nós não temos treinadores piaunenses dirigindo equipes de ponta do futebol piaunense? Eu posso dizer que acompanhei o Aníbal do início dele em 2002 no Flamengo, quando era auxiliado o Mirandinha e assumiu a equipe no decorrer do campeonato. Falta vontade? Não. Falta conhecimento? Eu imagino que não. O que pode estar faltando para os nossos treinadores locais? Capacitação? Pode ser. Falta motivação dos dirigentes? Também. Mas alguns técnicos nossos também, muito eu até vou me reservar o direito de falar nomes, tem alguns defeitos que seriam como, é ser o chamado bocão, e querer muito afobação e pouco resultado. Também tem essa situação também. Quando eu tenho oportunidade, não consegue mostrar serviço e vai para fora, vai para a mídia querer espaço. É o que tem isso. Não consegue, quando tem oportunidade, não consegue mostrar serviço. Eu acredito que vontade todos têm. Vontade, claro, com certeza. O Batistinha é um exemplo disso, que está na base do Flamengo, agora é auxiliado do Celso Teixeira. O Marcão agora é em contexto, está tendo seu espaço na equipe tricolor. Mas eu acredito também que motivação não é problema. O que falta é um pouco de autoconfiança também, ou a confiança também dá um pouquinho em excesso, mas para fazer um bom trabalho, um trabalho pé no chão. Mas eu acredito que com o passar do tempo, a gente espera que essa história possa mudar, viu, Cid? Olha, o Jamie, eu acho que é Jamie aqui, Jamie Wilson, vou botar aqui o Wilson, está faltando mais motivação para todos esses times, mais divulgação aqui, principalmente do Promorá. É o Wilson do Promorá, melhor dizendo. E o Francisco França, ele diz o seguinte, Chico e Jotinha, Sidney, o que falta aos técnicos do Piauí é rodagem e estudo, fazem viagens e conhecer novas praças. Francisco França, lá da Lantercá. O Felipe Paiva, Sidney, ao meu ver, nossos técnicos estão ultrapassados e os novos não se preocupam em fazer cursos para se capacitarem. Melhor, está certo, aqui o Wilson concordando com ele. Exemplo, o técnico Roberto Fernandes foi a Madri estudar na escola do Atlético de Madri. Olha, e quem lembra da entrevista do técnico Vica? Foi o que ele disse na entrevista? Primeiro, peço desculpas à torcida do River por não ter acertado, mas vou ter que procurar uma reciclagem porque eu não acertei nem no River e nem no Asia de Arapirá. Um treinador de ponta reconhecido disse isso, Chico. Aí bate com o que os nossos telespectadores estão falando, os nossos treinadores parecem que não têm essa preocupação. Treinador campeão brasileiro, né, Silvio, no Vica e de repente não consegue em duas equipes manter um trabalho, não foi bem no Asia, não foi bem no River Atlético Clube e olha que o River era uma esperança e o Vica chegou na moral, reformulou o grupo de jogadores do River e não conseguiu os resultados que a torcida esperava e olha o que ele pensou, vai ter que se reciclar, buscar conhecimentos. Os grandes treinadores, o próprio treinador da seleção brasileira é hoje. Passou um tempo fora estudando, quando voltou, né, quando voltou, levou um Corinthians a um título mundial, fez um trabalho bonito, fantástico no futebol brasileiro, hoje está na seleção brasileira resgatando o prestígio a moral da seleção brasileira, do futebol brasileiro, porque se a seleção está lá em cima no topo, olha que já é segunda no ranking. ele pegou, era lá embaixo, já é segunda no ranking, lidera a eliminatória sul-americana, com chance de terminar em primeiro lugar, de terminar de novo no topo do ranking mundial de futebol, e como favorito para a Copa da Rússia, mas foi lá, se afastou. O Muricy Ramalho, que hoje trabalha como comentarista, o Muricy também ficou um tempo fora, né, foi estudar, quando voltou, o Renato Gaúcho está aí, levou o Grêmio, Rogério Senna e hoje no São Paulo, então é preciso que haja essa busca de melhorar o conhecimento, o futebol não é mais aquele que você chega e diz que o cara é goleiro, que o rapaz é lateral direito, o outro é lateral esquerdo, que tem dois zagueiros, você tem que ter variações de jogadas, você pode estar jogando com três zagueiros com seus alas adiantados, você pode estar jogando com um volante e de repente você joga com dois volantes, um mais solto, mete três volantes, você tem um jogador de mais qualidade na saída de bola, mas marca muito forte, você fecha, você joga com um meia, você pode jogar com dois atacantes abertos ou só joga com um atacante fincado lá no meio, você pode jogar com aquele jogador de área, você pode ter no seu time uma variação de jogadas onde você não tem um atacante fixo dentro da área, você sai jogando pelas beiradas do campo, tudo isso é aprendizado, o treinador tem que saber, ele tem que saber a hora de alternar, ele pode alternar o time dele dentro de um campo sem fazer alteração, mudança de jogador, eu posso sim, por que não? Eu estou jogando com dois volantes, meu time está na frente, é um placar que me interessa, de repente eu coloco mais um volante para me fechar o meu time, eu posso tirar um zagueiro se eu estou precisando marcar gol, e aí eu tenho que ter a capacidade de dentro do campo eu fazer essas alterações, isso é o futebol moderno de hoje, e para você jogar assim, ter um time que consiga jogar assim, você vai ter que estudar para aprender, para aprender por que o Tite chega lá e fica revezando a braçadeira de campeão, de capitão no time dele, é para que ele possa ter o time unido, não é só o Sidney o capitão, não é só o Elzinei, mas o Jota pode ser também o capitão, por que não? O Pedro ser o capitão, então isso fortalece o grupo de trabalho, o grupo de trabalho, então o treinador tem que assimilar tudo isso, ter essa capacidade para que ele possa realmente fazer um bom trabalho no clube por onde ele for passado. É verdade, e a Federação de Futebol do Piauí realizou um workshop e dava para contar aos treinadores que fizeram parte desse workshop, eu falo treinadores, eu vou ter que citar o nome dos colegas, não adianta, eu vi lá o Péricles e eu vi lá o Aníbal Lemos e vi o técnico Marcão, mas confesso que eu não vi o Flávio Mendonça, não vi o Augusto Melo, vamos lá citar mais treinadores nossos aqui, o Birubira, eu não sei se o Birubira foi, eu confesso que eu não vi o Birubira, o próprio Nena também não vi lá, eu estou assistindo o Ronaib, eu estou assistindo os nomes de treinadores que já trabalharam no nosso futebol como profissional. E tiveram a oportunidade de melhorar o conhecimento, porque nós tivemos aí Mauro Silva, campeão, como jogador da seleção brasileira e trabalha hoje num grande centro do futebol e é um homem de confiança da CBF, Sid, hoje. É verdade, e você sente essa falta, essa ausência dos nossos treinadores. Chico, aqui o Valdo nos mandou aqui de Piripiri, Valdo Souza, grande Valdo Souza, um abraço, obrigado por estar ligado aqui conosco. Ele disse o seguinte, Chico, o Chico falou num ponto importante, não entendo porquê que a diretoria do 4 de julho está em dúvida em dois treinadores. Esse daria crédito ao trabalho do Rossi, no caso, o Paulo Rossi, como continuidade do trabalho. E o outro, deixa eu ver mais, vou continuar aqui, o outro, na dúvida, cadê ele, cara, botou aqui. Esse referia ao mais... Ó, o Paulo Rossi, como continuidade do trabalho e o elenco mais reforçado. Tudo bem, se não for o caso, entre os dois, dúvidas, o português, no caso, o Luiz Miguel, né, o Luiz Miguel está aqui, que está em Lisboa e o próprio, o Jorge Vera, que trabalha na base do Fortaleza. Beleza, o Chico falou tudo, aqui o Francisco está mandando um abraço para você, agora o Francisco que pensa, o problema dos nossos técnicos é achar que foram jogadores e acham que têm capacidade de ser técnico, mas esquecem de estudar, é verdade. Sabe muito, presidente, abraço, valeu, abraço ao nosso querido Valdo, abraço a todos que estão ligados aqui conosco. Jotaro, é o básico do básico que nós não conseguimos pegar em relação aos nossos treinadores. Não adianta, o Aníbal foi um técnico avasalador, passou por cima de tudo, mas depois parou no tempo. É amigo nosso, é parceiro nosso, mas nós temos que falar isso aí. Ele tenta recuperar o passado, mas tem que estudar mesmo, chegar com ponta e partir para cima. É um, como a gente costuma até falar, quando surgiu o Aníbal, o Aníbal, um técnico promissor a nível de futebol piauiense, mas, será que eu estou aqui com a pulguinha atrás da orelha? Pouca gente se lembra que em 2010, 2011, o Aníbal teve uma proposta para ir para a Bahia, para ser técnico do Fluminense de Feira de Santana, um centro novo, o touro do Reconcavo Baiano, mas acabou não acertando, acabando preferindo ficar no River. E na ocasião, empatou contra o Coriçabaia, foi demitido, logo na estrela do campeonato. No primeiro jogo. Será que isso pesou para o Aníbal não querer mais se aventurar no futebol profissional piauiense, técnico que foi no comercial, eu posso até dizer que foi um dos maiores técnicos da história do comercial lá do Nelson Moroni e do Ciceiro Monteiro, da história recente, mas que de lá para cá não conseguiu mais fazer bons trabalhos. Até teve até um princípio de mérito da campanha do Parnaíbe em 2012, quando o Moroni assumiu, o Moroni pegou o bom dinâmico que o Aníbal tinha montado, mas de lá para cá o Aníbal não conseguiu fazer mais trabalhos com o Vicente, trabalhos que produzam bons resultados. Você tira por Timon na Série B do Campeonato Piauiense em 2015. Tentou, o Timon brigou até o final, mas não acabou morrendo na praia. É verdade. Agora, deixa eu dar uma dica aqui. Vai começar o Campeonato Piauiense. Começa um negócio chamado pré-temporada. Aí você chega para o Eliseu, Thiago Vasconcelos, Jacob Júnior, não vamos, só os que já estão com treinadores. Elisio Aguiar que está com o Valdemar Lemos, o Celso que está com o Thiago Vasconcelos, vamos lá, Nivaldo Lancuna que está com o Rodrigo, o Varto que está com o Francisco Diar e o Batista Filho que está com o Fernando Tonet. Aonde que eu quero chegar? Chico Costa é treinador, eu sou treinador e o Jota Araújo é treinador e o Elson Ney Santos também é treinador. Somos piauiense. Vamos deixar um negócio chamado orgulho de lado um pouquinho, já que eu estou sem condições de viajar e fazer um intercâmbio lá fora em outras equipes, eu chego para o Eliseu, eu chego para o Thiago Vasconcelos, para o Varto, para o Batista, para o Rodrigo e peço para ser, sei lá, um aluno, não sei nem como é que chama, mas para fazer intercâmbio, porque, gente, vamos lá, nós temos que ser realistas no assunto. Valdemar Lemos, veja o currículo do Valdemar Lemos, veja o currículo do Nivaldo Lancuna, veja o currículo do Francisco Diar, veja a experiência do Fernando Tonet, o Celso nem se fala, eu acho que não custa nada a Chico e J. Araújo, amigos ligados aqui no Facebook, no Facebook Cidê, Santos no Mesa Redonda, pedir, achei a palavra, para estagiar no clube, ter um apoio, aprenderia muito, quem está recuperando, quem está pegando esse tesouro todinho e colocando no caminhão bitrem, chama-se Marcão. É, e o Augusto Melo teve essa oportunidade, quando o Jankel Costa presidiu o Flamengo, ele deu essa condição ao Augusto, o Augusto foi a São Paulo, fez um estágio, me parece que Palmeiras ou foi São Paulo, né, um dos dois clubes, não me recordo, mas foi um dos dois clubes, ou foi, me parece que foi Palmeiras, o Augusto Melo foi lá, fez um intercâmbio, um estágio, voltou, trabalhou no Flamengo e depois deixou de lado o futebol, hoje cuida dos seus afazeres particular, né, o Augusto, mas é necessário que isso aconteça, Cid, né, porque, principalmente, Paulo Rossi, é um treinador que nas duas oportunidades teve de trabalhar o 4 de julho, eu acho que não fez feio, foi para o futebol do Ceará, conseguiu título, por que não participar desse intercâmbio, de buscar num São Paulo, num Flamengo, num Atlético, num Cruzeiro, esse melhoramento, né, eu concordo com o que você está colocando, né, é buscar a condição para ir participar, porque vai melhorar e de repente pode ser um grande treinador, né, não só para o futebol do Piauí, mas para o futebol do Brasil. É verdade, concordo contigo, tem a mesma opinião, Jatinho? Eu penso sim, porque muita gente tem essa situação que, como você bem frisou, o Marcão não quis nem saber, está aproveitando as oportunidades que está tendo, agora, eu me atrevo a dizer, em um momento na base do River que começaram a acordar, eu acho até que a diretoria do River começou a acordar há tempo para cuidar da base e agora o Marcão tem sido esse elo, tem sido essa peça e não me atrevo a dizer, daqui a alguns anos, se o Marcão possa quebrar esse paradigma de cinco clubes todos de fora, o Marcão vai ser o pioneiro de um processo de valorização dos técnicos locais. Escreva o que eu estou falando, se der em condição na base do River para o Marcão trabalhar, o Marcão vai quebrar esse paradigma e o processo vai ser o inverso de valorização dos técnicos locais. Beleza, então, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço ao Francisco França, ao José Lira, ao José Lira mandou um abraço para toda a minha família, um abraço especial e toda a família Antares também aqui, tá certo? O Valdo mandou um abraço especial e dizer que o meu presidente conhece tudo, conhece tudo, Chico, grande Valdo aqui mandando e o Francisco França nós estamos trabalhando da Rangel Parafusos, da Lantercar, da Tudo de Festa, da Juva Persas, da Centromédia, da Parque Sat, do Candara Santa Maria e do Sérgio Sérgio Jarrão. O Jotinha apresentou na última sexta, não é isso, Jota? Foi, na última sexta, Mesa Redonda. Sim, sim. E o Jotinha disse que ainda há vagas para anunciantes e é a mesma, viu? É só entrar em contato conosco que há a vaga no 994073573. 994073573. Venha fazer parte desse time campeão. Chico, Autos, Picos e Flamengo. Essas três equipes, Jota Araújo, Chico Costa e Amigos Ligados no Facebook Sidney Santos aqui no Mesa Redonda, já anunciaram seus jogadores. Autos foi o primeiro e todo mundo dos autos entra como favorito. Picos também anunciou grandes jogadores, passa a ser favorito. Flamengo anunciou jogadores experientes, passa a ser favoritos. É um campeonato também com jogadores de fora, Chico? Campeonato com jogadores, como é que o pessoal costuma falar com jogadores de fora? Esses jogadores estrangeiros? Ou está na hora do Piauí também ter sua vaga aqui dentro dessa equipe? Porque eu acredito aqui no Fabinho, eu acredito aqui no Eduardo e eu gostei do que o Eliseu nos falou na semana passada quando o Robson vai ter toda a oportunidade do mundo de ser titulado da equipe do Ribeiro. A equipe do Ribeiro, Chico? Sílian, há tempo que eu coloco a minha opinião dizendo que o futebol do Piauí precisa de um trabalho forte na revelação de valores. O Ribeiro melhorou. O Ribeiro não tinha esse trabalho. O Ribeiro fazia às vésperas da federação iniciar o campeonato de base um time e ia para lá jogar competição. A prova era que não tinha êxito. O Ribeiro não conseguia ganhar o estadual para ir para uma competição nacional no caso a Copa São Paulo. Flamengo de uma forma mais organizada o Piauí também chegou o Fluminense com o Ronaib também fez esse trabalho todos tiveram êxito aí a condição começou a apertar os concorrentes chegou o Crack chegou o Racing todos com um trabalho bem organizado chegou o Biro Esporte e hoje a gente já percebe um River super organizado já colocando garoto da base para jogar no time principal nós tivemos isso este ano garoto da base do River indo para o time principal jogando Série C jogando Copa do Nordeste jogando Campeonato Estadual então o trabalho é esse para que tanto os clubes da capital como do interior eles possam realmente daqui a três dois anos tem um elenco pelo menos com 50% de jogadores formados em casa é preciso é interessante trazer o atleta de fora é acabou essa história de jogador bilheteria no futebol acabou jogadores bilheteria estão nos grandes centros com salários lá em cima mas para nós aqui do Nordeste nós temos que estar sempre focado na nossa realidade naquele planejamento financeiro do começo do ano uma aventura ali outra acolá mas de forma muito moderada muito moderada para acontecer então eu defendo que todos os clubes inclusive quando a federação chamou a imprensa o Jota estava lá você estava lá para nós apresentarmos propostas para a temporada de 2017 nós somos enfáticos em dizer que o trabalho de base ele é necessário do futebol do Piauí que a federação ela deve obrigar através do seu regulamento geral de competições que todos os clubes que participam do campeonato profissional eles tenham equipes na competição de base e que esses jogos sejam paralelos ao campeonato profissional que o Parnaíba quando jogar em casa contra a Rivoli contra o Flamengo que a preliminar seja do campeonato estadual da categoria de base com as equipes só assim só assim nós vamos conseguir descobrir valores o Parnaíba faz um trabalho lá no litoral com a equipe de base jogou me parece nos últimos cinco anos uma competição saiu de lá e a competição era aqui teve o grupo de Piripiri ou foi Piracuruca então nós temos que fortalecer este trabalho pra que Sid no que você coloca aí jogadores como o Eduardo já encerrando o Fabinho um jogador que já chegou tarde no futebol profissional chegou tarde o Fabinho de muita jogou muito no futebol amador quando veio pro profissional já tá um jogador com a idade já meio adiantada né meio adiantada então tem muitos bons valores espalhados e que não tem essa oportunidade porque esse trabalho de base nos nossos clubes ele é muito mas muito carente é verdade dois jogadores chegaram com a idade avançada vamos usar esse termo um foi o Fabinho que citou agora o outro na minha opinião foi o Fabiano que também chegou com a idade um pouco avançada olha nós temos aqui Chico hora dos alunos aqui deixa eu mandar aqui um abraço ao Noé Santos já passar pra você Jotinha que aí você que entende a sua letra aí ao Noé Santos um abraço especial também ao Assunção ele que está acompanhando em São Luís do Maranhão obrigado pela tua audiência o Rafael Oliveira está em Paulinha São Paulo curtindo também o Mesa Redonda obrigado o Rafael Oliveira obrigado a Assunção o R. Souza também está nos acompanhando o Felipe Paiva ele disse assim se aposto em Charles em 2007 se der chances para ele ele vai muito longe no galo é verdade o Eliseu disse que ele vai ter chance sim de que titular ele foi emprestado para o Coriçabá no campeonato piauiense é bem verdade o Coriçabá não tinha uma equipe que possa se dizer de qualidade para jogar o campeonato piauiense mas o Charles sobressaiu o Charles é um dos destacas da equipe florianense apesar do rebaixamento para a segunda divisão o Charles se destacou muito da equipe do Coriçabá no campeonato piauiense desse ano Jotiano manda os alunos aí que eu tenho um outro tema para entrar aqui o Coriçabá perdeu ontem o Coriçabá perdeu o Abistoso vamos lá os alunos aí para entrar no outro tema aqui e eu vou puxar o tema que o Jefferson Pimentel está me mandando aqui para o próprio o Jefferson Pimentel um abraço para ele para o nosso Jotiano Martins do Globo Esporte.com para o nosso Felipe Paiva para o Gustavo Souza para o Antônio Pitombeira um abraço o Abner Júnior o Johnny Rocha o Rangel o Francisco França o Jamie o Wilson lá do Promorá o nosso Toninho Fiscal lá em altos o Chaga Silva também o Paulo Roça nos acompanhando o Bruno Barros o Robert Biapina o Francisco Osto o nosso companheiro o Valdo Souza o Micael Germano o Reinaldo Barros Torres o Alexandre Rodrigues o Jefferson Brito o Yussef Lira o Ivanildo Puti o Nilson Cardoso o Chiquinho Neto está aqui na redação no estúdio aqui na Voz do Brasil mas está acompanhando a gente o João Eudizamos o Bolinha o Luiz Pereira torcedor do Flamengo e o R. Souza também acompanhando a gente beleza então muita gente ligada conosco nós que trabalhamos com o apoio da Rangel Parafuso Parafuso Ferramentas em geral da Lantercar Lanternagem e Pituras em geral e da Tudo de Festa Fotos e Eventos da Juva Peças da Centromédia da Parque Sat do Educandário Santa Maria e da Self Self Jardim mandando aqui um abraço para o grande Léo Benigno é é o Léo Léo Leonardo Benigno eu e o Paul estamos assistindo parabéns galera valeu Léo estamos aguardando vocês aqui está certo aguardando os dois aqui o Frank Sobrino também a galera toda da Rádio Globo daqui a pouquinho tem esporte olha só o Jefferson Pimentel diz o seguinte a melhor base é a do Flamengo fez uma boa campanha na Copa do Nordeste Sub-20 mesmo tendo que se organizar às pressas concordo base Chico nós sabemos que o comercial ainda não montou sua equipe se montou não disse nada mas os daquela velha história do Passarinho Azul eu já estou sabendo que o Passarinho Azul me falou que a base do Piauí Esporte Clube para 2017 será a base que está indo para São Paulo o River o Piauí é é interessante não é interessante a oportunidade que esses garotos vão ter aí é onde que eu quero chegar desses garotos que arrebentaram na Copa do Nordeste pelo Flamengo e que não vão ter oportunidade no time de cima não seria interessante o Flamengo dar a oportunidade de aprender e amadurecer lá fora também como o River vai fazer os grandes clubes fazem isso quando o jogador surge ele não é encaixado dentro do clube ali como Flamengo São Paulo eles emprestam principalmente para os campeonatos estaduais de repente o jogador ganha maturidade volta para o clube bem com a condição de ser titular e acaba se destacando Sidney isso é normal no futebol isso é normal no futebol o que não dá para a gente aceitar mais são desculpas de que não está ajudando por exemplo por que o comercial claro que a gente entende a situação financeira do clube mas o comercial já poderia pelo menos ter anunciado o treinador aí a gente vê se especular o comercial não vai jogar o campeonato por problema de estádio em campo maior já está liberado Deus minha nossa senhora rapaz isso é uma desculpa que não dá para colar mais no futebol se não dá para jogar em campo maior jogue em uma outra praça é interessante jogar em campo maior é interessante sim jogar lá em campo maior ter um time à altura da sua torcida vitorioso como foi em 2010 mas não dá mais para ter essas desculpas não vou porque a prefeitura não ajuda por que está no meio do futebol o futebol do Piauí não tem mais espaço para esses dirigentes que pensam só em trabalhar se o poder público ajudar o futebol ele está lá é profissional ele não é departamento de prefeitura ele não é instituição pública para estar recebendo apoio é importante essas parcerias sim importante demais mas cada clube tem que se planejar buscar a sua receita montar a sua estrutura e buscar o básico para ter o apoio o fortalecimento para disputar as competições agora depender de prefeitura de poder público para estar montando o time de futebol assim é fácil demais até eu vou ser presidente de clube de futebol no estado do Piauí vou me transferir para a cidade do interior fazer um programa de rádio e de repente eu ganho popularidade e monto um time lá e chega o senhor prefeito vamos aqui me dê uma receita que eu vou botar um time no campeonato Piauí esse futebol profissional não tem espaço para esses dirigentes mais do futebol do Piauí Cid verdade já deu na minha opinião também já deu para esses dirigentes o nosso querido Djalma Lemos ele disse o seguinte Sidney porque diabos o River não estreia no estadual em casa como campeão da última temporada Djalma não me faça pergunta difícil Djalma também eu não entendo acho que o campeão Piauí deveria estrear aqui Chico deveria estrear manda o campeão da primeira contra o campeão da segunda divisão eu acho simbólico exatamente no Ceará a troca de faixas exato no Ceará vou usar um exemplo disso a abertura do campeonato cearense é Alto Santo e Fortaleza lá em Alto Santo lá no Coliseu poderia ser uma grande chance da futebol do Piauí até quem sabe o Fortaleza está saído para jogar fora na abertura do campeonato não está jogando em Fortaleza deixa eu mandar aqui só um abraço rapidinho aqui para o técnico Celso Cícero Monteiro professor já fechou com comercial está fechando com alguma equipe manda para nós aqui diga de primeira mão como é que estão as negociações o seu retorno ao futebol Piauí isso está acontecendo abraço Cícero Monteiro gente fina nossa diretora Mel Teles também está acompanhando a Mel Teles beleza então a Mel Teles vai fazer parte da nossa mesa porque ela também sabe tudo de esporte viu é inclusive a nossa diretora e a Mel o jogo Flamengo e 4 de Julho é lá em Periperi na abertura do campeonato dia 1º porque não uma bela comentarista é verdade é aí Mel fechou você comenta conosco lá em Periperi 4 de Julho e Flamengo na abertura do campeonato já estou escalando a chefe já tinha pelo sistema que você viu do Cícero Monteiro livre no mercado ainda olha só a notícia do Cícero Monteiro por enquanto livre no mercado tá certo olha Cícero é um grande treinador gosta do trabalho do professor Cícero Monteiro já montou sua qualidade no comercial na sociedade esportiva de pico eu só fosse o comercial não desperdiçaria o próprio 4 de Julho seguraria o Cícero e também o próprio Piauí esporte clube seria uma boa já que o Jacobi Júnior disse que o treinador vai ser experiente ele disse o treinador vai ser experiente agora se isso realmente vier a acontecer pelo que o meu passarinho azul me contou os jogadores que vão a Copa São Paulo vier a reforçar a equipe do River a reforçar a equipe do Piauí no campeonato profissional quem vai ganhar o Piauí e quem vai ganhar o River ver no futuro ter jogadores experientes e o Piauí tem tradição de dar oportunidade a prata da casa desde que o Cecílio chegou no Piauí me parece que em 2002 depois o Marquinhos o Piauí priorizar o jogador prata da casa de dar a oportunidade foram muitos os jogadores que surgiram na base do Piauí que chegaram ao profissional e que conseguiram levar o Piauí para jogar uma Copa do Brasil contra o Grêmio a levar o Piauí para jogar a Copa do Nordeste enfim a dar uma condição ao Piauí de ser um time de chegada de chegada o Piauí há três anos atrás chegou na final do campeonato estadual agora deixa eu falar mas para esses jogadores arrebentarem no Piauí arrebentarem no Flamengo estou falando jogadores nossos tem que ter as mesmas condições que um jogador de fora que vão ser contratados tem que ter porque o cara é daqui não existe coitadinho se ele tem condições de ganhar 30 mil por mês pague 30 mil por mês uma coisa que os nossos dirigentes tem que aprender é invertir é tipo aplicar na Bolsa de Valores ou você pode ganhar tudo ou você pode perder tudo Jota exato tem que aprender a prospectar eu acho que o termo seria isso prospectar na Bolsa de Valores para quem sabe colher bons ou maus resultados tem que arriscar como diria aquela frase tem que arriscar para saber o que plantar para colher enfim eu acredito que com a situação dos clubes começarem a se delinear principalmente o Parnaíba a conta gotas divulga um ou dois jogadores o Flamengo aos poucos começa a montar o elenco o Altos e o Picos já vem com o pacotinho fechado grave bem se o Piauí como a gente está frisando aqui com quem sabe se os jogadores do River realmente acertarem para disputar os que foram para a Copa São Paulo reforçarem o Enxugar Rato vai ser um timezinho enjoado vai ser um time enjoado o Piauí caso confirme essa negociação dos jogadores do River por empréstimo é um time que pode até me atrevo a dizer brigar contra o rebaixamento quem sabe fugir vai mas não duvido se na Copa Piauí Sub-21 que vai dar a segunda vaga Piauíense da Série D e uma vaga para a Copa São Paulo quem sabe esse elenco dá trabalho é verdade uma coisa eu afirmo aqui quem fizer um time meia boca para o Campeonato Piauíense 2017 cai não adianta cai olha um abraço aqui ao Cícero César lá da River Shop nos acompanhando valeu Cícero Ciro o Cícero César o Cícero é o treinador diz que está conversando isso e aqui o Djalma Leme diz que já viu a nova camisa do River viu vi as novas camisas do Galo já estão lindas estão lindas todas na Paticabana dia 15 e olha contra a missão ao vivo aqui do Facebook Sidney Santos e o Francisco França o River perdeu muito com a saída do Juan ele vai perder com a provável saída do jogador Lucas ontem nós entrevistamos o Juan fizemos ao vivo lá no Lindolfo Monteiro o Juan fechou com o central de Caruaru fechando aqui o programa Chico fechou nossa mesa redonda Jota as últimas em relação a Copa São Paulo o River empatou em 1x1 com a equipe da Conselhação Piauíense agora gente quem não foi ao Lindolfo Monteiro ontem Chico o Jota perderam sabe o que? o goleiro Jefferson que passou por uma cirurgia se recuperou ontem o Jefferson pegou tudo e mais um pouco seria uma goleada do River sub-19 que vai a São Paulo no segundo tempo mas o Jefferson em tarde inspirada pegou tudo Jotinha quais seriam as últimas de hoje? as últimas também envolvendo o Coriçabá perdeu para o Novo Horizontino jogo treino pensando visando na Copa São Paulo 3x0 para a equipe de Novo Horizonte Coriçabá que ainda intercala treinos até o dia 2 de janeiro quando vai para a capital paulista o Coriçabá faz para a temporada em Bauru e de lá vai para São Paulo no dia 2 de janeiro sobre o Flamengo atenção torcedora do Flamengo o João Manuel foi anunciado sexta-feira é mais um reforço para o ataque e a festa que aconteceria domingo foi adiada para o dia 18 de dezembro a 1 da tarde também com transmissão no Facebook Sidney Santos no Aguas de Chucalho devido a logística do técnico Celso Teixeira a diretoria achou por bem adiar para o dia 18 de dezembro a 1 da tarde a grande festa dos 79 anos da equipe do Flamengo valeu Jota abraço Chico Costa quais seriam as últimas e a tua mensagem aos nossos telespectadores aqui no Facebook Sidney Santos Sidney para quem gosta de corrida de rua o alerto aqui a Fundação dos Esportes do Piauí claro o Governo do Estado através da Fundação dos Esportes do Piauí está com inscrições abertas para a volta da Cajuí num evento que vai acontecer no dia 18 a partir de 7 horas da manhã com largada no Parque Poticabana você acessa o site xcrono.com.br e lá está o espaço para você fazer a sua inscrição até o dia 16 no dia 17 será entrega de todo o material os kits e aí a corrida no domingo dia 18 12 mil reais em prêmio esse é um evento do Governo do Estado do Piauí realizado pela Fundação dos Esportes do Piauí a volta da Cajuína na sua 12ª edição então você acessa lá xcrono.com.br tá bom e faz a sua inscrição olha e só lembrando que dia 18 é o dia da seletiva para São Silvestre com a organização é da PagMenos não é isso? a seletiva para São Silvestre a escolha dos representantes do Estado do Piauí para São Silvestre que vai acontecer no dia 31 ela já aconteceu dentro do evento realizado pela PagMenos foram escolhidos os dois atletas um masculino o Domingos Nonato e uma outra feminina os dois já foram inscritos pela Federação de Atletismo do Estado do Piauí dia 18 é um evento promocional do governo do Estado do Piauí até pela questão do prazo porque tinha prazo para se inscrever era só até o dia 30 o prazo para se inscrever os representantes isso já foi providenciado pela Fundação dos Esportes do Piauí dia 30 é apenas para concentração para não deixar a volta da Cajuína sem ser realizada então o presidente de Vicente Sobrinho atentou para isso chamou a Federação de Atletismo fez as parcerias e o evento vai acontecer dia 18 beleza então deixa eu vou te pegar um pouquinho aqui Chico deixa eu mandar aqui um abraço ao Noé Santos queria também que o Noé fizesse parte aqui da nossa mesa para a gente conversar sobre o esporte sobre o nosso futebol um abraço a todos os cronistas pedir como dia 18 é o dia da volta da Cajuína e fica faltando dois dias também para fechar a promoção que a PSDB está fazendo com os cronistas Chico verdade dois dias tu não quer vender teu peixe não em todas as cidades onde claro que é aberta para as outras cidades mas eu estou preocupado com a questão onde os clubes vão jogar o campeonato estadual Parnaíba Piripiri Campo Maior Altos Picos da galera do interior Picos assimilou bem a situação muita gente de Picos já resolveu a situação junto a PCDB principalmente na capital e por que? dia 26 26 de janeiro se começa a Copa do Norte e tem aquela burocracia de credenciamento do cronista esportivo então a nossa preocupação como presidente da PCDB quando chegar dia 26 todos os cronistas esportivos do estado do Piauí mas não é você chegar dia 20 de dezembro na questão promocional que nós estamos lá o valor da carteira 80 reais porque o preço normal é 100 reais nós estamos seguindo uma regra da associação nacional que até dia 20 quem pedir a carteira nacional vai pagar 80 reais e também quem pedir a carteira estadual vai pagar 80 reais para a associação nossa que é a PCDEP tá certo? a PCDEP então você vai chegar dia 20 você não vai receber sua carteira dia 20 então você tem um prazo você tem que trabalhar essa situação e a nossa preocupação é para que quando chega a Copa do Nordeste não aconteça o que aconteceu este ano o jogo é amanhã e aí você liga para a associação aqui liga para mim a minha entrada no Albertão eu quero ir para o campo e aí? vai ter uma regra da CBF são 72 horas e vai ser estendida agora para as demais para a Copa do Brasil então nós estamos trabalhando para organizar os colegas para deixar todo mundo ainda este ano chega em janeiro você vai lá dia 5 dia 10 de janeiro eu vou pedir carteira dia 10 de janeiro e aí? tem um problema de gráfica a gráfica não é eu chegar lá entregar o pedido e ela te entregar de imediato aqui hoje mesmo eu fui lá buscar a primeira remessa de carteiras e aí eu tinha o rapaz da gráfica teve um problema de saúde também tem uma empresa mas tem esses obstáculos e aí não pode me entregar já vai entregar na segunda-feira na segunda me pediu mil e uma desculpa então eu estou colocando e você alertou bem Sidney para que os colegas não deixem para cima da hora beleza então Chico valeu daqui a pouquinho mais informações no Esporte daqui a 5 minutos no Esporte 800 terceira edição tá certo vamos já estar lá juntos beleza então gente só lembrando você que é torcedor do Rio você que é torcedor piauiense não deixe de comprar o Gala da Sorte uma cozinha completa premiações em dinheiro galera só daqui a pouquinho na nossa próxima edição eu vou trazer todas essas informações e o Mesa Redonda de hoje vai ficando por aqui com o apoio da Ranjal Parafuso da Lanterca da Tude Festa da Juva Persas da Centromed da Parco Sate do Educandário Santa Maria e da Self Service Jarrão um abraço a todos eu sou Sidney Santos trabalhei com apoio e imagens técnicas dele de Elson Santos para o Facebook Sidney Santos valeu galera um abraço por favor eu sou Sidney Santos eu sou Sidney Santos eu sou Sidney Santos